Olá e a todos e a todas do canal do Sandro Gomes, hoje tem uma novidade para vocês, para a gente, ó, essa mochilona aqui, então história para contar essa mochila depois para vocês, mas é assunto para outro vídeo. Ida Ucef, é o foco do vídeo hoje, a dúvida que carcone todo cidadão e cidadã quando está aqui nesse país chamado Portugal, então está chegando o meu grande dia, estou aqui com a pasta lotada de documentação para entregar o Ucef, não sou advogado, você que tem dúvida e tem condição de pagar um advogado, paga um advogado ou uma consultoria jurídica, mas você que não tem, são de sua dúvida aqui no canal do Sandro Gomes, coisas não jurídicas, de ajuda mesmo, ou em um canal no YouTube ou vai ler as portarias do Ucef a lei do imigrante em Portugal. Amanhã, dia 28, né, 27 de agosto estarei indo ao Ucef, lá de Lisboa, São Sebastião da Pedreira, às 18h, estarei ali 12h45, já estarei na porta do Ucef e vou falar para vocês o documento que eu estou a levar, porque aconteceu uma situação estranha na porta do Ucef com todos nós, e eu sou uma pessoa dessa também. Nós que trabalhávamos, que tem data, agendamento do Ucef, ficamos sem saber o que levar. Aí fica aquela dúvida, ei meu Deus, vai aceitar o subsídio de desemprego ou não vai aceitar? Se vai aceitar ou não, você que está no subsídio de desemprego, né, no seguro, ou você que não está, você deve ir sim, porque eu estou indo na cara e na coragem. Então aqui eu tenho minha passagem, que eu vou de busão, não vou conduzir aqui ainda, tem um carro que está aí parado aqui embaixo, um carro de trabalho. Daqui eu levo minha passagem para ir a Eva Turismo, paguei 20 euros só na ida, porque eu não sei que horas que eu vou sair de lá. A folha para o guarda, deixar entrar lá na hora, você vai ter que mostrar isso para o guarda ou para o segurança, eu não sei quem vai ser o responsável para fiscalizar isso, dizendo, Dona Maria, fulano X, vai olhar, vai deixar você acessar. Então, check-in, bilhete de passagem que eu cheguei do Brasil na data, está aqui, não precisa, mas às vezes eles ou elas solicitam, então eu tenho aqui, passaporte original, ó, do Brasil. E aqui, ó, nós, como tem uma lei aí, que eu não sei qual que é, você pesquisa, nós temos esse carimbo aqui que diz a chegada em Portugal, carimbo de entrada. Então, eu tenho esse carimbo que prova. Esse é o nosso visto, é o meu visto. Se o seu estiver ilegível ou irregular, você paga lá 30 euros por certo, se informe, e eles vão te vender outro carimbo. Atestado de morada, que eles chamam de freguesia, está aqui, ó. Eu gravo de longe para vocês não se cansarem muito com a minha beleza. Atestado de morada, está aqui. Eu faço esse vídeo para conversar e fazer naquela última conferência, a última conferência dos meus documentos. Certidão de antecedentes criminais do Brasil. Você imprime no site com seus CPF, seus dados, valida no próprio site, sai o certidão e você entra depois e valida. Está aqui, ó, certidão de antecedentes criminais e validação. Beleza, conquista do povo, nossa. Finanças. Certidão de nada consta. Está aqui dizendo que Sandro está ok nas finanças. Eu, como preocupação, me imprimi também o IRS, que é aquelas 5 folhas grandes. Essa é a certidão dizendo que eu estou ok com as finanças de Portugal. E essas 5 folhas grandes aqui, ó, é que eu entreguei o IRS. Vou levar também, que aqui diz quanto eu ganhei, e alguns detalhes. Tem meu nível, tudo certinho. Confere, está aí. É um vídeo à vontade. Não ia gravar não, mas eu gosto de fazer isso para ficar eternizado para mim. E se alguém aparecer aqui de paraquedas, ou algum do meu servidor, se mora aqui em Portugal, tem uma servidora que curte todos os meus vídeos. Esses vídeos doidão meus e sempre está dando like. Aqui eu tenho o NIF original da Segurança Social. E o número da Segurança Social é a folha original que está aqui. O SEF vai querer, vai pedir, está aqui. Tem também o NIF da empresa que eu trabalhei, e aquela coisa toda. Não precisa, mas eu vou levando o original também, tudo carimbado pelo Estado português. A declaração da Segurança Social, dizendo que Sandro Gomes está aqui, ó, recebendo um todinho pouquinho. Aqui fala, declarando que Sandro Gomes está recebendo tantos euros por dia, que no final do mês só me cai para mim, meio salário aí, um dinheiro aí que está me ajudando aqui. Então está aqui, ó, CERTIDÃO DA SEGURANÇA SOCIAL, uma declaração. Aqui aquela carta que eu vou levando, é o problema que nós estamos passando. Todo mundo trabalhar, veio a pandemia e foi mandado embora. Eu estou no seguro-desemprego. Vou no SEF ou não vou? Eu vou no SEF. Estarei lá amanhã, na porta às 15 horas, e vou levar o que o governo me deve. Porque o governo todo mês me devolve o meio salário, né? E mais um pouquinho, um arredondo para o meio salário. Vamos dizer que é 400 euros aí. E eu vou lá com a cara e a coragem. Não devo nada, eles que me devem, vou lá. Entregar minha papelada. Contrato de trabalho antigo, onde eu trabalhar. Vou levar também para o calção. Está aqui, ó. Esse contrato de trabalho meu antigo, vou levando também. E o contrato de dispensa, dizendo que eu fui dispensado por causa do Covid. Está aqui também, vou levando. O papel para eu ter entrada na segurança social está aqui. E o centro de emprego, que assinala que Sandro Gomes está a procurar emprego, desde a data atual, que foi dispensado. Aqui afirma que eu estou a procurar emprego intermitentemente. E é isso, gente. Meus documentos, que eu vou levar amanhã. Agosto de 2020, é o CERF, está aqui. É um vídeo de amador. Um vídeo de uma pessoa que quer ajudar alguém. Se você tem mais dúvida, vê mais vídeo. Ou se sua situação complicar, procure um advogado ou advogada. Por hora vai ser isso. E amanhã eu volto aqui para gravar um vídeo, para saber do deferimento desse primeiro papelzinho, ó. Que daqui seis anos, sete, eu quero estar com um roxinho na mão. E outro dia eu vou contar a história dessa mochila aqui. Fecha o vídeo aqui agora. Então deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Tchau. Vamos embora.